Agora, segundo signo, a gente fala com os taurinos. Touro, 10 de ouros, eita maravilha, já começamos bem aqui. 10 de ouros, ah, notícia. Vocês vão receber uma notícia muito da maravilhosa essa semana, tá? Ai, que bom. É, eu vejo alguma coisa que você estava esperando muito, é uma notícia que você estava esperando de alguma coisa, seja a devolutiva de um emprego, seja a mensagem de uma pessoa, algo que também vem trazendo estabilidade. A gente está na carta de ouros, né? E ouros traz justamente isso, que é essa questão da estabilidade. A dica que eu dou para vocês, taurinos, é quando forem se comunicar, se comuniquem com firmeza, tá? Vocês precisam passar essa confiança para ter essa troca aí. Vai ser bem interessante essa semana para vocês, viu? Boa. Maravilha, graças a Deus, né, gente? Que coisa boa. Começamos bem? Manda a nháquia embora. Mandando a nháquia embora, isso aí. Manda a nháquia. Manda a nháquia. Manda a nháquia.